Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse registro. Vou continuar registrando o que eu consegui, às vezes na correria eu acabo não registrando direito, até porque aqui eu precisaria de um cinegrafista para poder registrar eu fazendo o procedimento. Mas eu vou agradecendo a Deus a oportunidade que eu tenho de ter tantas plantas bonitas, de poder cuidar delas de vez em quando, quando eu estou em casa, na casa fixa. E por poder compartilhar com todos vocês. Vou me despedindo também, agradecendo a todos vocês que assistem os vídeos, colocam comentários, a você que já se inscreveu no canal, muito, muito obrigada. Beijos, beijos! A tarefa agora, gente, é fazer enxerto. Eu fiz poda de galhos de uma das amarelas, aqui os botões, e eu quero aproveitar os galhos para fazer enxerto. Eu vou utilizar como cavalo essa planta aqui, ela é uma planta bem grandona, bem viçosa, provavelmente vai soltar bastante seiva, aí o enxerto pega bem. Essa é uma planta de galho que ela tem uns dois anos e meio que eu tinha plantado na areia, agora eu replantei ela, ela está bem viçosa, então eu vou utilizar ela de cavalo. Então vamos lá. Primeira, o guardanapo com álcool gel para higienizar o estileto, o estileto tem que estar bem higienizado. Para fazer o enxerto eu utilizo estilete, álcool gel, a cola Tecbond número 2, a cola que eu utilizo, e a planta de cavalo e as pontas aqui que eu vou utilizar para fazer o enxerto. Então vamos lá. Eu deveria colocar essa planta em cima de um suporte, mas o vaso é muito pesado, então eu vou fazer aqui no local onde ela está. Então vamos lá. Para enxerto eu faço o corte reto, eu deveria colocar uma proteção também, porque eu tenho que cortar bem firme, o corte tem que estar bem firme. Pronto. Seco a ponta, escolho uma das pontas que eu vou utilizar, vamos pegar uma mais firme aqui. Vou utilizar essa ponta aqui, para fazer o enxerto. Seca bem secado de novo. Sequei bem secado. Procuro uma posição que fique bem legal o enxerto. E agora eu vou passar a cola em volta, gente. Em volta. Não pode, eu tenho que firmar bem o galinho do enxerto. Esqueci de pegar um palito, porque sempre o palito é bom para poder passar, esparramar bem a cola, para não ficar nenhum vão sem cola aqui. Aí eu seguro um pouco, como a cola é de secagem rápida, ela não é a Super Bonder, mas ela é uma cola de secagem rápida. Seguro um pouco, para firmar, para secar a cola, e está pronto o meu enxerto. É interessante o galho de baixo ser um pouquinho mais grosso do que o do enxerto, porque facilita na hora de passar a cola. Mas não tem problema se for um galho do mesmo diâmetro. sem almoço, como que é, sem café da manhã, sem almoço, aproveitando a lua, gente. Está indo mais enxerto aqui. Não cansa. Não cansa. E ó, queimei todinha do sol. Estava mormassa, e eu fiquei sentada no sol, fazendo, fazendo enxerto, e não vi que queimou. Agora está ardendo. Tudo ajudante. Bom, pessoal, e olha só. Essa planta aqui é uma planta que eu fiz muda de galho e utilizei agora para fazer os enxertos, utilizando as pontas da outra planta. Aqui não é ponta, mas aqui é um galhinho que eu utilizei as pontas para cá e o galho eu utilizei aqui. Normalmente eu faço de ponta, gente. Foram 33 enxertos que eu fiz. Então, por que que eu planto os galhos, gente? Essa aqui é uma muda de galho. As raízes já estão engrossando, vai ficando grossa, bonita. Essa daqui é uma muda de galho. E olha que linda a flor dela. É maravilhosa essa flor. Então, essa aqui é uma muda de galho. Então, as mudas de galho, depois que engrossam as raízes, elas ficam com um caldex bem bonito, as raízes grossas. E eu posso utilizar como cavalo para fazer enxerto das mais bonitas, das mais raras, aliás. Porque as simples eu acho elas muito bonitas, mas acabam ficando com um monte da mesma. Olha aqui quantos enxertos. São seis enxertos na mesma planta. Aqui eu refiz um porque ele tinha morrido. esse daqui e esses outros eu fiz a poda. E utilizei novamente o galho que eu podei para fazer enxerto em outras. Então, foram bastante enxertos. Aqui deu uma murchada. Porque o broto é da amarela e ele estava meio novo. Eu gosto de fazer quando o broto já está meio mais maduro. O caule mais grosso. Como esse daqui, por exemplo. Olha. Esse daqui estava mais grossinho. Aqui eu utilizei o toquinho. O pedaço. Aqui a ponta. Da negra, ó. Está até com os botões. Mas vamos ver se o botão vai conseguir abrir. Então, um total de 33 enxertos. Lógico que tem plantas com seis, com cinco, com quatro. Aqui com dois. Aliás, essa está com três. Mas tem uma com dois. Essa daqui. Essa daqui, gente, eu fiz enxerto da pendente nela. A pendente que dá uma rosa vermelha dupla bem grandona. Aqui mais quatro. Então, foram vários enxertos. Aqui, as mudas de galho que estão no mesmo vaso, ó. Essa daqui, acabei não cortando. Mas aquela ali, ó. Dois enxertos. E vamos ver. Com 15 dias, já dá para saber se esse enxerto, ele vingou ou não. Alguns acabam perdendo. Igual esse daqui, talvez ele não pegue. Porque o broto era novo, ó. Vocês podem ver que ele está murcho. Então, muitas vezes, ele acaba não vingando. Mas a expectativa é boa. E eu espero que vocês tenham gostado. E que possam também aprender. Eu não gravei fazendo todas. Mas já dá para vocês terem uma ideia. Lembrando, enxertos sempre. Faço na crescente. Terceiro dia, o melhor dia de fazer. E eu tenho várias plantas que eu já fiz, ó. Por exemplo, essa daqui é uma planta que eu fiz enxerto já tem um tempo, ó. São várias cores de flores. Aqui foram dois. Então, são várias cores na mesma planta. Aqui também são várias cores na mesma planta, ó. Dois, quatro, cinco cores diferentes na mesma planta. Olha só como é linda essa da Lila, gente, ó. A da Lila que tem essa borda. É muito bonita essa daqui. Aqui estão abrindo também flores lindas, ó. Olha, não está bem aberta ainda, mas já está abrindo. É meio amarelada também, com riscas. Bem bonita essa planta. Essa flor. Bom dia, povo feliz. Ou boa tarde, ou boa noite. Aqui é boa noite, mas eu estou gravando esse início de vídeo de um trabalho que eu já fiz com as rosas do deserto, que foi o enxerto, a enxertia. Eu fiz 33 enxertos dessa vez e vou mostrar para vocês como eu faço o enxerto nas rosas do deserto.